Olá, amigos ouvintes da Mundial FM. Eu, Márcia Pugliese, estarei com vocês por alguns momentos, sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica dos números para ajudar você a conhecer melhor os seus processos e, como sempre, eu vou pedindo a sua permissão. Permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e, com todo o respeito e carinho, falar juntinho de você. Estou ao vivo, pois é, nesse feriadão, 9 de julho aqui em São Paulo, feriado, mas eu estou ao vivo aqui na rádio, a rádio que acredita na vida e, como sempre, já vai pegando papel, caneta, gravador, porque o tema de hoje vai ser um tema importante para que você entenda melhor os traços da sua assinatura. Isso mesmo, eu vou continuar o tema do último programa, que deu um super resultado e eu quero ensinar você a melhorar o seu padrão de assinatura, até porque a nossa assinatura é a nossa impressão digital perante o universo. A nossa assinatura é a nossa marca energética. Então, presta atenção, você, você que está aí me ouvindo, que tem uma assinatura enrolada, você que tem uma assinatura enroscada, uma assinatura com traços que voltam, traços que descem, você que, de repente, põe um ponto final na sua assinatura, presta atenção, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso e você vai entender tudo o que significa para a sua vida. Porém, antes de começar o programa, esse tema, eu quero já deixar beijos carinhosos para algumas pessoas queridas, meus amigos queridos que eu estive ontem. Então, eu prometi que falaria aqui, ao vivo, no jantar que tivemos todos juntos. Então, um beijo grande para a Juliana, para a Edna, para o Frederico, para o Henry, para o Lino, Lino Lux, um amor de pessoa. Quero também um beijo grande para a Sandra Corte Real, minha amiga querida que fez aniversário, vamos comemorar hoje novamente. Então, um beijo carinhoso no coração e, com certeza, mais tarde estaremos todos juntos. E também, já deixar aqui, marcado e registrado, que o programa está sendo gravado e que, daqui a pouquinho, ele será também postado no YouTube e no Facebook. Então, meu amigo Adilson Donizete, da RecTransfer, está gravando o programa para que você possa curtir novamente tudo o que foi dito aqui. Então, se você também quiser esse tipo de trabalho pela RecTransfer, clipar alguns programas, de repente, você que tem fitas cassetes, fitas antigas e não quer perder as recordações da sua vida, você vai ligar agora lá para o Doni, falar que ouviu aqui na Marcia Pugliese e você terá um super desconto para fazer as filmagens, as gravações e as transferências dos seus vídeos para CD e DVD. Anota o telefone 4657-8842-4657-8842 ou 97341-5753. 97341-5753, tá bom? Fala lá com o Doni da RecTransfer que eu garanto esse trabalho super competente, certo? Bom, eu sempre gosto de trazer temas que aconteceram durante a semana, situações, né, que aconteceram lá em consultório, no Espaço Conheça-te e porque eu tenho certeza que o que vai ser relatado aqui, o que vai ser informado aqui, serve para muitas pessoas. Eu estou aqui na rádio, nós estamos num aquário de vidro, né, onde um vidro me separa do Evaldo Ribeiro que está me ajudando na técnica hoje, também do Tolesano, um terapeuta do Espaço Conheça-te que está aqui me acompanhando e nós estamos aqui falando, mas eu não sei nem quem está me ouvindo. Eu sei que tem muita gente que ouve a Mundial, mas a gente não tem noção de quantas pessoas, de quem são. Nós só sabemos que muitos passam pelas mesmas situações e circunstâncias que nós relatamos aqui. Então, eu sempre acho importante compartilhar com você, ouvinte, meu público querido, há 16 anos aqui na rádio, esses momentos, porque a situação vivenciada ali pode ajudar você a compreender os seus processos. E a semana passada eu fiz um programa muito lindo, um programa muito abrangente sobre a assinatura, né, a assinatura que é a nossa marca energética. Quando nós assinamos um documento, um papel, ele é legítimo, ele tem validade. Um documento, ele pode estar completamente preenchido, né, de repente a pessoa pode ser encontrada do outro lado do mundo quando o documento está preenchido, mas se ele não tiver a assinatura, a anuência que a gente fala, né, a marca energética, ele não tem validade. E se alguém assinar um documento por mim, um documento que me pertence por mim, é fraude, é crime. Então, olha a força da nossa assinatura. E fazendo esse programa semana passada, eu pude passar esse conhecimento para os ouvintes e foi a minha surpresa. No sábado, uma moça agendou comigo e é interessante porque no sábado nós tínhamos a maratona, que é um evento que acontece mensalmente no espaço Conheça-te. E normalmente eu não atendo consultas inteiras no sábado, porque eu dedico aquele momento a atender o pronto-socorro de terapias. Mas ela precisava muito daquela consulta e eu pedi para a Tatiana, minha secretária, agendar essa moça às 9 horas, porque a maratona começaria às 10. E essa moça falou, Márcia, eu preciso dessa consulta inteira, resolver minha assinatura. Ela me autorizou a falar o nome dela, ela se chama Rosânia. E ela passou comigo no sábado, sábado, pessoal, presta atenção, 9 horas da manhã. E ali ela me relatou que estava passando por dificuldades, que ela estava desempregada e que realmente ela sozinha precisava correr atrás do tempo, porque já as reservas estavam acabando. Inclusive para pagar a minha consulta, ela teria dificuldades, mas que ela apostou muito no que eu falei e ela estava aberta, disposta a mudar a assinatura dela, porque era uma assinatura enrolada, ela queria saber os processos da vida e ela tinha certeza que com aquela consulta ela ia buscar as ferramentas, obter as ferramentas corretas para colocar em prática na vida e ter os resultados. Qual não foi a nossa surpresa? No sábado, 10 minutos antes de acabar a consulta, toca o celular. E eu sempre permito que a pessoa atenda, porque às vezes é algo importante. E eu estou cada vez mais me convencendo que tem realmente que atender. Porque quando essa moça, diante de mim, fragilizada, com dificuldades, aberta a uma mudança, querendo uma melhora de vida, atendeu o telefone, para nossa surpresa e alegria era alguém ligando, contratando, chamando ela para esse emprego, onde ela ganharia um pouquinho mais de 5 salários mínimos, mais todos os benefícios, ou seja, ia salvar aquele momento de vida. Porque hoje em dia a gente sabe que com crise e com tudo mais, as coisas estão um pouco mais delicadas. Porém, o que me chamou muito a atenção é que num sábado, a gente normalmente pensa que alguém contrata alguém durante a semana, durante o horário comercial. E foi naquele momento. E ali eu tive a certeza que quando a pessoa está aberta, quando a pessoa está sintonizada, ela consegue trazer para a vida dela o que é dela por direito divino. E isso, eu canso, eu me arrepia quando eu falo isso. Por quê? Eu cansei de ter situações assim na minha mesa, inclusive já falei de um moço que passou em consulta comigo, e ele falou, Márcia, ou eu pago a sua consulta, ou eu pago a conta de luz, porque amanhã meus filhos estarão sem luz em casa. E eu resolvi apostar na sua consulta, porque eu sei que eu posso melhorar, eu posso crescer, eu posso evoluir com o conhecimento que eu vou adquirir. E naquele mesmo momento, naquela consulta, 15 minutos antes de terminar a nossa consulta, ele também recebeu uma ligação ali na minha mesa, e ele foi contratado por uma empresa que ele estava aguardando há seis meses ser chamado, que também seria uma super colocação na vida dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a pessoa se abre, quando a pessoa está disposta, quando ela não tem medo, quando ela acredita no que é dela por direito divino, a vida vem e presenteia. E essa moça foi típico, ela deve estar me ouvindo, porque eu pedi permissão para ela naquele momento, eu falei, olha, o meu programa eu vou falar de você. Porque quantas pessoas estão nessa mesma circunstância e com medo? Às vezes, é aquele dinheirinho que a pessoa tem, ela fica com medo de gastar, ela não acredita, ela fica mais na mente coletiva do medo, da dificuldade, do que na aposta da vida. E ela apostou, ela foi ali apostar, e deu um super resultado. E naquele momento, nós estávamos corrigindo a assinatura, para que ela tivesse uma assinatura mais próspera, uma assinatura mais legível. Porque quando nós temos uma assinatura ilegível, uma assinatura rabiscada, enrolada, enroscada, perante o universo, nós estamos dessa forma. Nós exteriorizamos aquilo que está dentro de nós, na nossa assinatura e tudo mais. Algumas vezes, as pessoas me perguntam assim, Márcia, mas se eu fizer uma assinatura muito legível, podem fraudar a assinatura, podem, de repente, fazer, falsificar. E eu tenho três clientes que são peritos. E eu perguntei a eles, eu falei, olha, e como que fica a assinatura? E os três foram unânimes em me falar que uma assinatura ilegível é mais fácil de ser falsificada do que uma assinatura legível. Porque quando eles vão conferir, tem o peso da mão, tem determinados ângulos da letra que só nós fazemos igual. Então, é mais fácil você ver fraude, um crime numa assinatura limpa, numa assinatura legível, do que numa assinatura rabiscada. Então, isso eu quero passar para você. Você que está me ouvindo agora, feriadão, 9 de julho, né? Não é por acaso. Você pode ter certeza disso. De repente, você estava com vontade de passar o seu feriado em outro lugar, ia emendar, né? Passar um final de semana diferente. Às vezes, você está na estrada, caiu na rádio. Às vezes, você, não sei, está com a tua família e mudou o Dion, parou, quer ouvir minha voz, chamou a atenção do meu assunto. Enfim, não é por acaso. Tudo na nossa vida tem uma razão de ser, tem uma razão de estar. E tenha certeza que nós é que fazemos a diferença com as nossas atitudes e com a nossa determinação. Então, você, você que está passando por uma situação difícil, você que acha que a sua vida não está fluindo, você que está com dificuldades financeiras, você que travou na tua parte profissional ou até na parte emocional, sentimental, presta atenção na sua letra, nos traços da sua assinatura. E eu tenho certeza que você vai ter respostas. A hora que você olhar e perceber que a sua assinatura mudou, que a sua assinatura desconfigurou, de repente, você põe um ponto final nessa assinatura. Quando nós colocamos um ponto final, nós estamos plasmando alguma coisa que pode ser inconsciente. Às vezes, eu assino e estou preocupada. Não vou ter dinheiro para pagar aquela conta. Ponto. Ali está plasmada uma situação. Cristalizou uma sentença. Inconscientemente falando. De repente, você tem um sobrenome Melo e você não fecha o O. Não faz aquele lacinho do O e vai para frente. Você faz aquela bolinha e fica para trás. Na realidade, ali, você sentenciou a sua vida a entrar num círculo vicioso. Você sempre passa por processos semelhantes na sua vida. Ou mesmo você que tem um sobrenome Santos, o teu S fica para trás. Eu me lembro que quando eu fui alfabetizada, a minha professora falava assim, faça o S deixando a mãozinha para frente, para pegar a mãozinha da outra letra. Eu não esqueço disso. E quando eu fui estudar assinatura, me aperfeiçoar na assinatura dentro da numerologia, eu vi claramente que tem um porquê você deixar a mãozinha da letra para frente. É porque é para frente que se anda. É para frente que a vida vai, que caminha. Não é para trás, não é para baixo, não é voltando. E tudo na vida tem jeito. Então, se você está passando por problema, pode ter certeza que tem solução. Só que basta você saber o que você quer. Existem várias formas de ver a vida. De repente, eu estou com um copo de água aqui em cima da mesa da rádio, que ele está pela metade. Vamos supor que eu sou altamente pessimista. E o Jean, que acabou de chegar também para me ajudar na técnica, é altamente otimista. Ele vai chegar, nós andamos, caminhamos aí pela Paulista, está sol hoje aqui em São Paulo, um pouquinho gelado, mas sol. E eu olho esse copo de água pela metade. Eu sou pessimista, eu vou falar assim, puxa, que droga, só tem metade do copo para eu beber? O Jean, que é otimista, ele vai olhar o mesmo copo pela metade. Ele vai falar assim, que bom, ainda tem metade da água para eu beber. Então, tudo é uma forma de encarar, de enxergar. É a ótica que você vê de uma situação. Então, é isso que eu quero falar para você que está me ouvindo. Primeiro que não é por acaso. Nesse feriadão, eu estou ao vivo aqui. Geralmente, a gente deixa o programa gravado. Depois, você está me ouvindo. Às vezes, é a primeira vez que você está me ouvindo, ou, de repente, você me ouve já há 16 anos, e agora que caiu a ficha, agora que você está entendendo tudo isso que eu estou te falando. Saiba que tem jeito. E começando pela nossa assinatura, é formidável. Eu me lembro que, quando eu comecei meus estudos numerológicos, a primeira assinatura que me orientaram a fazer tinha uma abreviação que eu não gostava. Eu fazia porque eu fui orientada, mas eu não gostava, eu não era aquilo. E por um ano e pouco, eu assinava, e a mão não ia. Sabe quando eu fazia forçadamente? Então, eu também tive que aprender que, quando nós assinamos, nós temos que gostar da assinatura. Nós temos que abençoar aquela assinatura, porque é a nossa impressão digital perante o universo. É a forma que o universo nos enxerga. É a leitura que o universo tem de nós. Outra coisa importante, eu não sou radical. Eu sei que existem profissionais que pedem para fazer exercícios, fazer 21 vezes a assinatura, fazer uma depuração, tem que trocar imediatamente, ir para o poupa-tempo, mudar documentos. Eu acho, e tenho certeza, por tudo que eu venho estudando ao longo desses anos todos, que tudo tem que vir do coração. A orientação foi dada, mas não adianta você fazer algo forçado na sua vida, porque ele não vai ter o mesmo resultado. Então, muitas vezes, se eu determinar que a pessoa tem que fazer aquele exercício e ela não fizer da mudança da assinatura, ela pode achar que foi aquela falta de empenho, que não deu certo alguma coisa e não foi. Na realidade, é o momento de cada um. A pessoa não estava preparada para aquela mudança. Então, você que está me ouvindo, pega as rédeas firmes nas suas mãos. O primeiro passo é teu, a determinação é tua. Da mesma forma que essa moça, que passou sábado por mim, primeiro que eu não atendo consulta inteira no sábado de maratona. Ela conseguiu me convencer para eu atender ela antes do horário do evento. Ali, ela com dificuldades, com os receios dela, tocar o telefone num sábado para ela ser contratada. Ela já tinha que na segunda-feira assumir o cargo. Então, foi maravilhoso, porque é um salário bom nos dias de hoje e ajudar muito com benefícios e ela pode crescer ali dentro. Então, uma coisa muito importante é você acreditar, você apostar que tudo pode dar certo, porque o universo tem leituras. A partir do momento que eu estou numa situação, que eu estou no pouco da vida e eu fico, ó, pobre de mim, ó, por que comigo, ó, estou com medo, mas será que vai dar certo? Eu acho que pode ser, talvez eu consiga. A leitura que o universo tem de você é assim, pouco com pouco, deixa assim. porque são os semelhantes que se atraem, são as energias semelhantes, né, os opostos, eles se completam de outra forma. Porém, a partir do momento que você está numa situação que não é a melhor, mas você se dedica, você vibra, você pensa positivo, você dá o melhor de você, você se abençoa, na realidade, o universo entende que você é muito para estar naquele pouco e é quando começam a abrir possibilidades. E é esse convite que eu quero fazer para você nesse instante. Deixar de ser o pouco na vida e fazer parte do todo o que você tem direito, né, porque afinal de contas nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes. Toma posse do que é teu. E eu estou falando, falando, falando e o pessoal ligando, pedindo o telefone, né, do espaço Conheça-te. Então você vai ligar agora, Tatiana está lá, meu anjo da guarda, né, minha secretária linda, para atender você. Pode ligar, pode insistir. Eu sei que às vezes fica congestionada a linha, até porque eu fiz outros programas de rádio nesta semana, mas você vai ligar agora no 558-314-69. 558-314-69. Eu vou repetir. 558-314-69. Se você não conseguir, você pode passar um e-mail no consulta arroba marciapugliese.pro.br Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Entra no site marciapugliese.pro.br Tá bom? E lembrando que nós estamos com a nossa viagem marcada, né, a nossa vivência do sagrado feminino. Nós temos homens também que vão participar dessas vivências, até porque o sagrado feminino rege o gerar, né, das riquezas na nossa vida. Nós vamos para Portugal e para a Espanha em novembro. Nós vamos fazer todo o circuito começando por Fátima, algumas cidades lindas em Portugal e vamos terminar essa viagem em Santiago de Compostela numa missa consagrando a nossa viagem, uma missa lá na catedral. E eu vou ensinar todos os conceitos ali de vivências maravilhosas. E se você quiser fazer parte desse grupo, corre, porque o grupo está praticamente fechado. Você vai ligar lá na Savage Turismo. Não sei se funciona hoje, mas é um pessoal super de bem. São pessoas que já estão acostumadas a fazer viagens maravilhosas aqui com o pessoal da rádio. É do Eliton Pinheiro, né, um ser humano de luz que está me ajudando com esse grupo. Então, você vai ligar agora, não sei se agora, mas por essa semana lá na Savage Turismo, que é o 3331 33345. 3331 33345. Na Savage Turismo, e aí você vai saber sobre essa viagem que eu vou levar você fazendo vivências para Portugal e Espanha. Vem fazer parte comigo desse grupo, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Tá bom? E vamos continuando o programa, né? A gente vai falando, vai esclarecendo, muita coisa para falar. quero convidar você, você querido ouvinte, você que se sente magoado, você que se sente preso nas suas mágoas, nas suas angústias, né, você que tem situações mal resolvidas com familiares, com o amor da sua vida, de repente pessoas que nem estão mais nesse plano, você que se sente preso preso com essas mágoas, com essas dores, amanhã, sexta-feira, eu estarei fazendo um workshop com vivências, transformando mágoas em perdão e auto-perdão. Eu estarei ali ensinando você a entender um pouquinho dessas mágoas, né, porque mágoa não é um botão de luz, igual esse interruptor que a gente liga e desliga, magoei, desmagoei, não existe isso. A mágoa é um processo que nós precisamos entender, até porque quem nos magoa é como nos desce um copo com veneno. E se você ficar bebendo esse veneno, você vai alimentar essa mágoa e hoje, comprovadamente, a mágoa traz doenças e nos deixa presos às situações. Então, amanhã, dia 10, sexta-feira, a partir das 2 da tarde, eu estarei fazendo o workshop com a vivência Transformando Mágoas em Perdão. Os lugares são limitados, então, se você quiser participar, liga, se inscreva, vai precisar de uma inscrição antecipada, tudo isso você terá como orientação ligando para o Espaço Conheça-te agora, tá? O telefone é 5583-1469. 5583-1469. E no dia 11, sábado, eu ainda tenho alguns lugares para o curso de Numerologia Básico. Então, você que quer se profissionalizar, mudar de profissão, você que quer, de repente, um autoconhecimento, conhecer um pouquinho mais desse mundo dos números, da numerologia, né? Você pode fazer o curso básico, que é o início. A gente fala curso básico, mas só para vocês terem ideia, a apostila tem mais de 80 folhas. Então, não é um curso básico, simples, não, é um curso que já vai te deixar apto para seguir e se profissionalizar se você quiser. Quero deixar claro que eu garimpei muitas informações ao longo desses anos de estudo, busquei pelo mundo esse conhecimento. Então, eu aliei técnicas da numerologia pitagórica, que é a base, a numerologia, que é o grande filósofo matemático grego, Pitágoras, a numerologia cabalística, a numerologia oriental, asteca, inca, maia, andina. Eu peguei o melhor de cada técnica, fiz uma composição e é o que tem dado resultado nesses anos todos de atendimento que as pessoas passam pela consulta e tem bons resultados, por quê? Colocando em prática todas as orientações e as ferramentas dá super certo. Então, esse curso básico será sábado, neste sábado, dia 11 de julho, e você também liga no Espaço Conheça-te para se informar e se orientar, tá bom? lembrando que tem muita coisa boa acontecendo no Espaço Conheça-te, nós estamos com terapia de regressão de vidas passadas, nós estamos com reprogramação pela PNL, TFT, que são técnicas novas, né, de coaching, nós temos a leitura da borra do café, que é algo também da cultura árabe, eu sempre falo que não é adivinhação, o que nós fazemos é algo científico, é algo estudado, são profissionais que realmente se empenham em estudar, buscam conhecimento para poder passar para você, então, essa é a leitura, esse é o lema do Espaço Conheça-te, o comprometimento com o autoconhecimento, isso é o fundamental para nós, tá certo? Então, nós temos muita coisa boa, dia 17 de julho, então, daqui uma semana, nós vamos ter o workshop da leitura da borra de café, também se inscrevam, porque normalmente lota, né, porque depois do workshop ela faz a leitura individual para cada um, então, vale muito a pena, porque está tudo incluso dentro do valor do workshop, tá bom? E você vai ligando, vai se informando, porque tem muita coisa boa acontecendo no Espaço Conheça-te, tá? Tudo isso à sua disposição, porque quando você vai no Espaço Conheça-te por Márcia Pugliese, você não é mais um, nós recebemos você como nós gostaríamos de ser recebidos na sua casa, com respeito, com amor, com carinho, e é isso que vale a pena, porque você não é mais um número, você realmente vai ser tratado com todo o respeito e com todo o carinho que é necessário, tá bom? Mais uma vez, o telefone do Espaço Conheça-te, 5583-1469, você pode agendar sua consulta pessoal, empresarial, e amanhã o workshop dá Transformando Máguas em Perdão, hein? Aguardo você, com certeza, tá bom? Temos também meu site, para você conhecer tudo o que foi falado aqui, entra no site marciapugliese.pro.br e quer ser meu amigo no Facebook, entra no marciapugliese2 em Algarismos Romanos, porque no 1 já tem a capacidade máxima, eu não consigo agregar mais ninguém, tá bom? Mas será uma alegria ter você para compartilhar tudo o que acontece na minha vida e tudo é postado ali para que você acompanhe tudo isso, tá certo? Mais uma vez, o telefone 5583-1469. Terminou o programa, Jean? Não dá mais tempo? Então tá bom, quinta-feira, meio-dia, estamos aqui novamente, Conheça-te por Márcia Pugliese. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, ao Jean, que me ajudou na técnica, atualizando, que me acompanha hoje aqui nos estúdios. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigada.